Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! E quem é de fora. Porque assim, eu sou o cara que eu tô no fisiculturismo há, sei lá, 26 anos mais ou menos. Não sei. Isso aí condena a minha idade, né? O Pinduca tá mais velho que você. A gente tá com dois juvenil aqui na frente. Matusalém. Quantos anos, irmão? Eu tenho 34. Matusalém, pô. Falou? Eu treinava com Matusalém, cara. Então, assim, é muito duro, é muito difícil pra mim ter que aceitar. Acho que o Pinduca também vai compartilhar do mesmo pensamento. ter que ver que o esporte, ele acaba sendo visto e crescendo por conta disso. E não por ele só existir por si só. Perfeito. Então, hoje, vamos dizer que tem de 100%, tem 50%, eu ia riscar pra mais. Mas eu vou rachar no meio. Você tá sendo não ser injusto. Eu tô sendo... Você tá sendo não ser injusto, né? 50% tá só por isso. Ninguém quer saber do Eric que você vai ganhar, da preparação do Brandão, das questões psicológicas do Ramon, da história do Jornal em treinamento. Eu sei agora que o Pinduca foi sendo patrocinado pela Marcos Titânio, graças a Deus, com um bom tempo sem patrocínio, merecido. Exatamente. Eu falei isso no meu vídeo, você não me acompanha no Instagram, que você é irmão Mala, mas eu falei isso de você lá. Não tem nada disso, não tem nada disso. Entendeu? Então, o meu ex-patrocinador era a FTW. Foi o meu último patrocinador. Ele deu um bom carinho por você. Uma coisa que acontece, que eu vendo muito, porque assim, eu falo brincando, quando eu gravei com o Adam e com o Manu, eu falo vocês, senão eu desculpe. Eu sou do meio, porque eu comecei em 2014. Eu não sou da nova geração, mas eu não sou da velha. Eu convivi e aprendi com esses caras. Então, assim, uma coisa que a galera de fora confunde é, vamos dizer, o Jorlan não tem um contato com o Fê, mas eles são amigos. Se um ligar, vai precisar. Todo mundo, do meio, todos os caras são amigos, colegas, e vamos dizer que não seja, o Pinduca a gente está treinando aqui outro dia. Uma da manhã, o Pinduca pegou, ajudou os tuapos do Cacá. Todo mundo é amigo. E os caras grandes são todos de boa. Mala tem, só que são todos pequenos. Eu conheço todo mundo do meio dos grandes. Não tem nenhum mala, sabe? Tipo, arrogante, não tem. Quem tem são os pequenos. Os grandes não são. Eu falo com certeza. Eu nunca tomei hate de alguém famoso. Todos, ninguém grande. Até que, vamos dizer assim, o Pinduca fala uma coisa que o Jorlan não concorda. Ele vai pegar e vai falar assim, mano, isso aí, o que você acha? Trocar uma ideia. Não fica com essa viadagem, o termo errado, desculpa, mas com essa frescurinha de ficar de mimizinho cheio e fala, mano, você falou merda. Não, não falei. Aí discute, treina e os dois acabam às vezes chegando. Os dois estavam falando merda. E achamos uma coisa melhor. E acabou, não tem essas frescurinhas que tem. E isso a galera esquece. Tanto que o que a gente sempre faz quando se encontra? Fica duas horas vendo foto comentando de campeonato. Ou aprendi um exercício da hora, aprendi uma variação diferente. É isso que a galera às vezes acaba perdendo muito tempo. É, porque assim, eu até entendo, por um lado, que essa parte que eu vou chamar de entretenimento, ela tem que existir para não ser monótono. Porque eu sempre falei e eu vou continuar repetindo. Vida de bodybuilder é uma vida monótona. Não tem graça. Jordão, você continua falando aí, o Betão vai vir para cá, só para eu cumprir lá com a revista que fez embora. Eu tenho que fazer aquela foto que está valendo mil reais a foto com a revista que fez lá. Beleza, depois volta, depois volta. Aí eu volto aqui. Dois mil, mil, meu com mil do gorgonóide dá dois mil. Olha o gigante. É, você está falando de dinossauro? Agora, se o bicho vai pegar aqui. Então, concluindo, eu falo, cara, é difícil você ter que lidar com tudo isso, porque é uma vida muito, não vou falar sem graça, né? Porque a gente que curte o bodybuilder é de boa. Mas para quem está assistindo, o cara acorda, cardio, refeição, trabalha sim ou não, emprego padrão. Ou hoje em dia o emprego é a rede social, beleza. Mas é um emprego, é um trabalho, tem gente que tem que se empenhar, tem que se dedicar, etc. Mas vida do atleta em si é treinar, comer e dormir. Não vou falar de ergogênio, porque isso é particular, cada um tem o seu, só tem que ser falado. E vamos entrar num ponto, isso é 10 minutos do dia. Então, da onde vem, da onde vem a graça? É quem tem o cachorro maior, quem tem o pé torto, aí vai vindo o entretenimento. O problema que eu vejo é que essa galera se preocupa muito com entretenimento e esquece do esporte. Que nem às vezes eu perguntei, discutindo com os meninos. Claro. Tipo assim, ah, o cara estava mais condicionado, merecia ganhar. Falei, cara, bodybuilding não é campeonato de condição. Concordo que o cara estava mais condicionado, mas ele perdeu em tudo. Exemplo do Rafa, ele ganhou em tudo. Ele perdeu por isso de condição. Aí veio as corneteiro. E eles falam com uma propriedade, eu nunca vou discutir com vocês dois. Eu vou ouvir. Mas eu não vou escutar um menino de Instagram que nunca assistiu um campeonato pro na vida. Mas é, aí eu vou discutir. Eles se pegam tanto na fofoca e esquecem de assistir a parada. Não, mas aí eu vou rebater da seguinte forma. Isso é uma autoridade que a internet que deu para eles. Isso é horrível. Me incomoda. É a internet que trouxe os, sei lá, os especialistas, sei lá de quê, que fala com propriedade. Porque assim, quem sabe mais que quem? Vamos supor, eu posso saber mais do cara que, vamos supor, chegou o menino agora de 15 anos. Sim. Não basta eu saber mais do que ele. Qualquer um que já tem mais de um ano de academia sabe mais do que ele. Exato. Só que esse cara que tem um ano ou dois de academia, ele já está falando com propriedade como se ele tivesse 20. Exato. Só que esse menino que também tem 15 anos, que começou na academia, tem mais de mil igual a ele. Ele é uma legião. Uma legião baseada numa pessoa que tem um ano de treino. Um ano de vivência. Dois anos. Aí quando eu escuto o Jô Orlan, que tem 30, esse cara é maluco. É. É bem isso mesmo. Esse cara é louco. Você entendeu? Então, é um negócio que é complicado. Ontem eu estava vendo coisas de marketing digital e tal, de lançamento de infoproduto. O que é lançar um infoproduto? É você escolher um nicho que sabe menos que você. Exato. Não necessariamente você tem que ser um especialista. Eles têm que achar que você sabe. Eles têm que achar que você sabe. Não importa. Você pode ser um bosta, mas se você falou e abaixaram a cabeça, esse é o meu público. Você não precisa ser bom. As pessoas têm que achar que você é. Matei. Vigieiro, ganhei notoriedade e virei alguém. Ponto. Mas sabe o que acontece também na internet? É foda isso. É muito também, Jorlão. Começa a reparar. Efeito manada. Se postar, vamos dizer, postar o Eric contra o menino. Se nós três comentarmos, o Eric ganhou, vão 950 concordar mesmo, sem saber nada, e vão ter o Zé contrário. Sim, claro. Então na internet tem um efeito manada que vai, onde tem na maioria, e os haters que tipo assim, se subiu e o Brandão vai ter um cara que vai achar um ponto para falar que eu ganhei só para discordar de todo mundo. Isso. Tem o cego que enxerga. É. É isso mesmo. É o cego que enxerga. Recentemente, num podcast, eu falei do rádio. Certo. E aí tomei hate para caramba. Teve gente até que falou assim, quem é você para falar dele? Faz o que ele fez primeiro, depois fala do cara. E a galera nunca assistiu ao vivo. Então, é assim, porque aí eu fui lá e respondi o comentário do cara. Fui lá e respondi. Falei assim, olha, você não me conhece, você deve ter me visto pela primeira vez aí falando do cara, então eu vou te dizer quem eu sou. Eu sou árbitro profissional. Há 20 anos, né? É, eu sou habilitado oficialmente para falar do físico de qualquer atleta próprio. Então, primeiro vá saber quem é a pessoa, para depois você dar uma resposta. E assim, mas sabe o que acontece também? Os meninos de Instagram, eu lembro... Aí o que aconteceu? Aí ele tomou um monte de hate, o meu comentário deu um monte de curtida. Raipou. Raipou, por quê? Porque antes de você falar alguma coisa, procure saber mais sobre a pessoa, o assunto, quem falou, por que falou. Uma coisa que os meninos não entendem, que o bodybuilding ao vivo é uma coisa, eu não esqueço. Quando eu fui levar o gorila para pintar, eu, pela dificuldade de locomoção, mas eu empurro por quê? Um atleta cadeirante, ele gasta energia para se locomover. Ele vive sozinho, ele não precisa que eu empurre ele pela academia. Mas na hora do show, eu falei, eu vou te empurrar o tempo todo. Cara, o Horst tinha pintado e estava como se fosse um semi-relaxado, mas sem contrair o músculo. E o rádio do lado. Eu juro por Deus. Eu olhei para o Horst e ele, eu pensei a mesma coisa. Esse é o Rádio Chopin? É. Que vocês tanto acham que é Mr. Olympia? No palco, realmente, era muito bom. Mas olhando assim. Do lado assim. Não, eu olhei. Tipo assim, ó. Tipo assim, ó. Se eu nunca tivesse... Dois caras vieram de Marte e colocou do lado, quem que ganhou o Mr. Olympia? Mas olhando ali, com certeza só que os caras nunca viram. Então, é que tá. Mas, então, o meio digital trouxe no comportamento humano o imediatismo. Porque é só clicar, é só escrever... E é macho de teclado, né? Exatamente. E você tá lá na sua casa protegido de qualquer problema. E muitos dos que falam, eles não se mostram. Você vê lá, se é no YouTube, você vê lá um código, né? Porque o endereço do cara é um código. É, não tem cifra. Não tem foto, não tem o nome. O meu não. Você olha lá e é penduca. Exato. A minha foto, sou eu que tô falando. Então, esse tipo de gente que fala muito e fala sem ter conhecimento. Ou fala só pra contrariar, como você diz. Exato. Tem muito cara que fazia. É, só pra contrariar. Ou pra chamar atenção, ou porque é carente. Ou um N centenas de coisas. Geralmente ele não se mostra. Você não sabe quem é. Tem foto, é um fake. Você não é alguém que dá a cara pra bater. Entendeu? Então, a maioria deles não são pessoas que dão a cara pra bater. Exato. Eles falam o que eles pensam do jeito que eles querem, mas não se expõem. Ou você vai ver o Instagram do cara, também não tem publicação. O cara tem seguidores sem ter publicação. É louco isso, né? Não, cara. Toda essa mudança. Pra gente é uma mudança absurda. É louco. Absurda. Eu comecei na transição. 2014. E eu comecei com o cara que promoveu isso. Mas eu sempre gostei muito. O que pra você é transição, eu comecei em 84. Porque eu comecei na transição do bodybuilding. Só que eu sou muito, tipo assim, isso até na minha profissão. Existem o que é novo e o que deu certo a vida inteira. Enquanto eu não tiver certeza absoluta que essa coisa nova funciona, eu vou continuar fazendo. Porque o que o Lihane fez, o que o Dorian fez, deu certo e dá até hoje. Será que sair do treino sem cansar vai dar certo? Pode ser que dê. Mas até lá eu vou ficar no que comprovadamente dá certo. Eu falo assim, o mundo precisa de novidade. E tem coisa que não dá pra você mudar. Aí eles mudam o nome de uma coisa que já existia faz tempo. Exatamente. Eu dou um exemplo. Push Pull Legs. É o Wither System. Sim. É o Wither System. Que agora virou PPL. Não, eu faço PPL. Isso. Filha da puta, você treina peito, costas e perna. Ficou inventando moda que você demora duas horas pra entender o que o cara tá falando. Então, aí os caras mudam o nome, mudam um pouco a forma. Mas pra quem entende, analisa e fala, mas isso aqui é Wither System. Isso aqui é autenticidade. Aí você fala assim, não tem nada de novo nisso. Só tem uma maquiagem pra vender. Mudou o nome, né? Mudou o nome e o personagem que eu sou da bonita. Mas isso não é só no meio de bodybuilding. Eu falo de novo, Odonto, tem muita coisa que eu dou aula em pós-graduação. Aí o aluno chega e fala, isso aqui é novo. Eu falo, não é novo, não muda nada. Aí eu falei, olha o que a gente faz, olha o que ele faz. Falei assim, o cara conta diferente. A mesma história pra pôr o nome dele e ter o ego. Aí o método, o Jorlã de treinamento é o mesmo do Pinduca. Então, eu criei o meu método, tem nome, método Iaçu. Mas eu anuncio que o meu método engloba os outros métodos. Sim, você fez uma mescla de métodos, você não criou nada. Não criei nada. Mas eu, na minha visão, concluí que existem alguns caminhos e essa é a minha metodologia. Mas como eu criei esses caminhos? Baseado em todas as metodologias que deram certo. Mas tudo dia deu certo. Animal. E outra, o que ontem eu conversei com o Jorlã, você tá adaptado numa rotina de treino. Cara, você pode achar, vamos dizer, eu e você, a gente treinar todo dia junto. A gente tem certeza que essa é a metodologia. Se a gente for um dia treinar com o Jorlã, vai ser um treino foda pra caralho. Por mais que seja uma metodologia, nada a ver. E outra. O fato de ser diferente vai ser legal. E outra, quebra a adaptação. Exato. Então, até fazer isso faz parte da metodologia. Exatamente. Quebrar a adaptação fazendo um treino que você não tá acostumado a fazer, pra você voltar a crescer. Que é onde entra isso? Você faz dieta. Quinze dias, arroz, frango, não sei o que. É o refeed da comida. Você fazer um outro tipo de treino, vai bater bom que é o refeed treino. Só que aí daqui a pouco vai vir alguém que vai usar esse termo e vai falar que é a metodologia dele. Oba, acertou. Oh, boa. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade de confiança, então a Integral Médica marca a certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção hiperdível. Levando o pré-treino e 100%, você garante R$129,00 de desconto, mais frete grátis pra todo o Brasil ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição.